Bom dia, pessoal. Vem pra cá que vem o carro, amor. Vem pra cá. Ele cisma do lugar já era. Pronto. Bom dia, meu povo. Vamos lá pra mais um vídeo no canal? Hoje é sexta-feira. Né, Duque? Tá bom? Fazer bastante coisinha aí. Organizar a casa por fim de semana. Tem dentista. Tem comprinhas. Tem mercado. Tem receitinha. Tem bastante coisa, tá bom? Então fica aí com a gente até o final. Duque, deixa o pessoal. Ele tá de olho lá na garagem, ó. Tá vendo ali? Ó. Não é o papai, não. Ele acha que é o papai. Ele viu o Alexandre saindo. Papai já foi já. Vem pra cá. Vem, amor. Não é papai, não, filho. Papai já foi. Vem. Vamos passear. Ó. Ele empaca. Ah, ele quer ficar aqui sentado, ó. Ô, fuchiqueiro da vida. Tô aqui botando roupa bater. Gente, só roupa de cama do Lucas, vocês acreditam? Lavei na... Ele chegou quando? Terça-feira, né? Lavei tudo na segunda-feira. Colcha, aquele dorme, né? Mantinha. Pra ficar bem cheirosinha, bem limpinha pra que a gente chegasse, né? Quando foi ontem? Hoje é sexta, né? Quando foi ontem? Ele falou que tava deitado na cama antes de dormir. E entrou uma barata voadora. Ele tava indo com a janela aberta. E aí, ele foi. Parece que a barata subiu em cima da perna dele. Alguma coisa assim. Pousou, né? Veio andando e pousou. E aí, ele falou que deu um safarão nela. Correu pra pegar o... O remédio. Eu tô morrendo de rir, gente. E acabou quase com o remédio todo em cima da coxa, da cama, de tudo. Foi, não acredito, Lucas. Aí, ele mandou mensagem pra mim. Que de manhã, quando eu vou chamar ele, eu entro com o Duque, né? E o Duque entra em tudo lá do quarto. Falei, mãe, quando você vê a minha corda, não deixa o Duque entrar, não. Porque ele vai pra cima da minha coxa e tem... E eu tive uma batalha com a barata. Tá cheio de raid nela. Falei, ai, Jesus. Aí, tô aqui batendo tudo de novo. Por causa do raid da barata, que ele acabou quase com o raid inteiro. Vê se eu posso. Enfim, vou lavar, né? As roupas que tão batendo agora. A coxa dele, a manta. Aí, ele tirou lençol, tirou fronha. Falou que pegou em tudo a barata, pegou em tudo. Falei, ah, tá bom. Arrancou tudo. Aí, eu tô lavando tudo de novo. Daqui a pouco tem roupa pra lavar também, né? E agora eu vou, ó. Tá tela e aberto, ó. Máquina de lavar, louça, né? Vou retirar a louça. Pra já botar a louça do café da manhã que tem. Então, vamos lá. Gente, ó o barulho de obra no fundo. Tem que gravar assim, senão eu não gravo pra vocês, né? Mas deixa eu falar rápido, então. Vou limpar aqui o fogão pra começar o almoço, né? Foi de ontem, ó. O Lucas jantou. Pô, Glória. Acabou o barulho. O Lucas foi o último a jantar, né? Aí, sempre respinga. E hoje de manhã, papai que fez o ovo mexido dele de café da manhã, então, também deu uma lambuzada aqui. Mas rapidinho, passa um paninho, papum. E vambora pro almoço, né? Já levei aqui as panelas todas. Falta só aquela ali, frigideira. Aí, o feijão já tá aqui, ó. Já descongelou. Vou temperar o feijão. Fazer arroz. Limpar o franguinho. Acho que eu vou fazer ele com legumezinho pra almoço. E pra jantar, eu tô querendo fazer empadão. Pra gente rejantar. Ó, a máquina acabou. Deixa eu estender a roupa. Já tá limpinho. Já lavei as panelas, já sequei. Vou fazer arroz. Temperar feijão ali naquela. E aqui, ó. Já botei mais uma máquina de roupa pra lavar, gente. Daqui a 45 minutos. Então, deixa eu correr com a comida. Pra quando ela acabar, eu já tá livre, né? Pra poder estender as roupas. Arrozinho já tá aqui. E ali, ó. Já vou tacar ali o feijão. Já tá no ponto, já. Eu gosto do alho bem torradinho, tá vendo? Bem moreninho. Aí, coloquei mais lindicinha também, né? E agora... Vou jogar com o feijão. Acabei agora de limpar o franguinho. Eu botei aqui um tanto pra temperar. Coloquei sal, pimentinha. Aquele temperinho misto, né? Azeite e chimichurri. Agora eu vou misturar tudo. E aqui a mesma coisa, o mesmo temperinho. Vou misturar também. Isso aqui eu vou fazer agora com um pouquinho de batata. Vai ser o almoço das crianças. E isso aqui eu vou botar pra cozinhar. E desfiar que vai ser o empadão da janta. Tá bom? E aqui, ó. Já tá feijãozinho. Fresquinho, delicioso. E o arrozinho também. Coloquei açafrão. Por isso que ele tá assim, amarelinho. Maravilhoso, né? Então deixa eu temperar isso aqui. Já vou guardar isso. Já vou mandar ver esse daqui pra fazer. Porque já são 11h10. Vou começar aqui a fazer o franguinho, ó. Coloquei um pouquinho assim, ó. Tá vendo? De óleo. E coloquei um pouquinho do açúcar, ó. Pra poder dar aquela coloração maravilhosa. Igual que deu na carne. Lembram? Ó. Aí espero ela dar essa douradinha. Tá vendo? Quando ela começar a pegar, ó. Você coloca o frango. Ou a carne. E aí deixa ela dar aquela fritadinha nessa cor, ó. Tá vendo? Ó como é que fica lindo. Já estendi a roupa toda, ó. E temos um fofoqueirinho aqui vigiando a vizinhança. Filho! O que que aconteceu por aí? Hein? Tá tudo certo por aí? Aí agora ele vai tirar a roupa. Daqui a pouco ele vem, ó. Tudo belezinha, né? Tudo belezinha por aqui. Então vambora. Vê lá o almoço se tá pronto. Quer papar? Quer? Vamos lá papar? Vamos? Até parece, né? Leila já foi pra escola. Tô tudo pra isso, né? Que só tem eu aqui. Agora eu vou pro dentista. Fazer a manutenção do aparelho. Aí eu vou dar uma passeadinha na americana, né? Que não tem como. E aí leva vocês comigo, tá bom? Saí do dentista. Vamos aonde? Americana. Não tem como passar por uma americana e não ir, né gente? Eu pelo menos não consigo. Então bora lá. E eu aqui, né? Na saga dos esmaltes. Diferente essa cor, hein? Gostei. Eu vou levar ele, hein? Olha. Vou levar. Eu quero, eu levo. Ó, tem uma outra cor bonita aqui também, ó. Bonita esse aqui também, hein? Passei, né? Nas americanas. Aí na americana eu comprei foi calcinha ali pra Leilê, ó. Pra experimentar essa. Comprei meia também pra experimentar. E comprei... Ih, esmalte. Olha que lindo, gente. Eu amei essa cor. Aí trouxe. E aqui eu comprei foi chocolates e um caderno pro Lucas. Aqui no mercado, ó. Eu comprei quatro pacotinhos de biscoito. Farinha de trigo e aquali. Que eu quero fazer o... Empadão, né? Aí comprei requeijão pra usar também. Comprei mamão, uva e banana. Peguei esse condicionador aqui pro Duque. Não sei se é bom, nunca usei. Mas ele é muito cheiroso, né? Porque eu abri o bichinho aqui, ó. Gente, muito cheiroso mesmo. E peguei esse refil aqui também, ó. De sabão. Esse tixão pra poder experimentar. E aí no mercado eu gastei setenta e quatro com vinte e dois, ó. Nessas coisinhas aí. Olha isso, gente. Tem o quê? Dois, quatro, seis, oito, dez... Doze coisinhas. Doze coisinhas. Setenta e quatro reais e vinte e dois. Gente, é o fim, né? Tudo caro. Enfim, deixa eu guardar aqui essas coisas. Pra poder organizar. O que foi, filho? Que você desse a mãe? Errei meu dentinho. Você quer parecer pro pessoal? Você quer parecer? Quer? Hum! Já tô aqui preparando o recheio, ó. Do empadão, tá vendo? Eu botei na pressão aqui o franguinho. Vou fritar ele bem. Pra depois colocar água. Colocar pra cozinhar. E aí, depois que ele estiver acudidinho, é só dar aquela sacudida, né? Na paela de pressão pra desfiar. Peguei ele no colégio e aqui estamos assim, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu franguito aqui. Na minha massinha. Tá aqui ele. Deixei ele com caldinho ali, mas não sei nem se eu vou usar, não. E vou colocar o requeijão. Aí, depois, só tampar. Passar a geminha, né? E pronto, acabou. Vai pro forno, né? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha que maravilhoso! Ficou pronta essa lindeza, senhor. Olha. Ele já tá borbulhando ainda. Vou cortar aqui e mostro pra vocês por dentro. Quase que eu esqueço de mostrar pra vocês, gente. Por dentro. Mas olha isso daqui. Tá uma delícia! Ficou maravilhoso. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Não esqueçam de deixar, ó, aquele like pra mim. Porque é muito importante, tá bom? Pro YouTube entender e recomendar mais o canal. Recomendar os vídeos. Não esqueçam de se inscrever se você não é inscrito. Se você chegou aqui por agora, ó. Se inscreva aqui e seja muito bem-vindo, tá bem? E não esqueçam de comentar, que eu adoro interagir com vocês, tá? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!